Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado realizou uma sessão temática com os governadores dos Estados para debater a reforma tributária. Essa foi mais uma etapa das discussões que o Senado está promovendo antes de votar a matéria. A Comissão de Assuntos Econômicos também está promovendo um ciclo de debates e é com o presidente da CAE, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a sua oportunidade, é uma honra estar aqui. Senador, nessa sessão temática com os governadores ficou nítida uma grande preocupação que eles têm, que é em relação ao Conselho Federativo. Eles têm uma preocupação com a governança desse Conselho e também com as competências. Inclusive, houve uma fala muito enfática do governador de Goiás, do seu Estado, o governador Ronaldo Caiato. Eu queria que o senhor falasse, o Conselho deve ser, sim, um alvo de prováveis mudanças aqui no Senado? Olha, com certeza. O Conselho ainda está um pouco confuso, a forma que foi criado. Talvez essa preocupação, digamos assim, dos governadores, principalmente do governo do Estado de Goiás, governador do Estado de Goiás, com o tipo de formação e a preocupação que ele tem, alguns governadores têm desse Conselho, ele não ter aquela efetividade mesmo para o que foi criado. Então, se ele foi criado para estar deliberando ou que forma que é que esse Conselho vai agir. Então, está muito claro. Agora, com certeza, pelo que eu já ouvi, conversa com senadores, senadoras, do próprio relator Eduardo Braga, deve sim sofrer algumas alterações, ou seja, aperfeiçoar ainda mais o que veio da Câmara. Uma outra questão que eles colocaram foi a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional. Eles querem que o critério de rateio desse fundo seja inversamente proporcional à renda per capita dos Estados. Há uma preocupação exatamente para que o fundo tenha esse objetivo de resolver as desigualdades regionais. O senhor acha também que o fundo também precisa ser aperfeiçoado? Eu acho que tem muita coisa na reforma tributária que precisa ser aperfeiçoada. Agora, cara, é um momento de fazer conta, né? E o que eu vejo aqui nesse projeto da reforma tributária, eu tenho quatro anos e meio agora aqui no Senado Federal, mas o importante é que todos estão preocupados e todos estão discutindo e todos estão fazendo as contas, né? Tem senadores e senadoras, aqueles que mais interessam pela matéria, está percorrendo aí o país, recebendo aí os setores, e são muitos os setores preocupados. Alguns até dizem, olha, nós ficamos fora da reforma, né? Eu recebi agora, você diz, o setor de saneamento básico. E interessante, veio na reunião das empresas privadas, que são concessionárias aí, que tem a sessão aí de direitos para o esgotamento sanitário, mas também veio dos municípios, né? Que tem ali seu sistema de tratamento e esgotamento sanitário municipal, também a associação, e dos estados. Então, os três estão preocupados com a forma do texto que foi aprovado. Então, está havendo muita discussão e todo mundo fazendo conta, né? E eu creio que, como a gente está no calendário aí do relator, que ele quer apresentar o relatório na CCJ no final de setembro e aprovar começo de outubro, nós estamos nesse calendário. Então, nós estamos aí, através das audiências públicas, ouvindo esses setores, esses segmentos, para apresentarmos aí ao relator algumas discrepâncias que, porventura, tiverem no texto aprovado. Inclusive, esse grupo de trabalho que foi criado pela CAI, que é coordenado pelo senador Efraim, também está bem ativo nessas discussões. E uma das coisas que a gente pode perceber nessas audiências públicas da CAI, é que alguns setores, como o setor de indústrias também, eles falaram muito, estão muito preocupados com o número de exceções que estão sendo inseridas na alíquota reduzida. Alguns setores já estão lá, que vieram da Câmara, mas ainda existem pleitos para que outros setores entrem. Aí eles falaram, quanto mais exceções, maior vai ser a alíquota do IVA. Essa é uma preocupação, senador? É uma preocupação. Eu já ouvi de muitos senadores e de técnicos também, pessoas que entendem muito da área. Na verdade, a reforma tributária só tem como existir, já que o debate de reforma tributária tem quase 40 anos, se for para simplificar, e a expectativa do brasileiro, do consumidor, é que baixe os impostos. Então, a partir do momento que começa a ter essas exceções, aí vai-se para a alíquota. Não tem almoço de graça, né? Então, se nós temos aí, já tem a cesta básica, que é natural ter, né? Então, o que foi ali de alíquota zero da cesta básica, isso vai compor ali um valor acima, né? Começa ali com 22%, mas termina, segundo dados do próprio governo, em quase 26%, podendo ir a 27%, são dados do governo. Então, cada isenção ou cada benefício desse que é dado, ele vai aumentando o valor do imposto, né? Então, é uma preocupação, sim, senadores e senadoras com relação a essas isenções que estão sendo dadas, né? Nessas audiências na CAE também, houve uma grande preocupação, isso todos os setores falaram, que é em relação ao imposto seletivo. Eles reclamam desse imposto e falam que a acumulatividade vai continuar existindo se ele for mantido da forma como ele está. O senhor concorda, senador? Olha, o imposto, quanto mais alto ele for colocado, ele até fica tentador à sonegação. Até dou como exemplo a questão do cigarro, que o imposto é muito alto, ele está de 67%, vai até 82%. E aí, como é muito alto, a assonegação, que é o passo, quando a empresa brasileira que produz empresas do Paraguai compra, com alíquota zero de exportação, e esse cigarro ele atravessa o rio e vem para o Brasil e compensa, porque o imposto é alto, compensa deixar um pouco em cada, né? O importador fica um pouco lá, até mesmo aqueles que faz com que esse cigarro chegue ao consumidor final, porque o imposto é alto. Então, o imposto alto, ele facilita a sonegação. Então, o imposto seletivo, primeiro, o que vai ser, quais os itens que vai entrar? O primeiro aí que se fala, o cigarro, bebidas, mas tem muitos produtos aí que dizem que são produtos que fazem mal à saúde. Se nós formos observar os produtos que fazem mal à saúde, dependendo do tanto que consome, então vai entrar muitos itens aí como imposto seletivo. É uma preocupação de que isso afete os insumos, né? Que afete os insumos. Então, o imposto seletivo tem que ter um zelo e um cuidado muito grande com relação aos itens que vão entrar no imposto seletivo, porque pode ser até um tiro no pé, né? Nós aprovarmos aqui, dependendo dos itens que for aprovado, isso aí vai ser por complementar, né? Pode ser de complementar, mas isso aí sirva de alerta, né? A questão do cigarro, até digo, o cigarro que fez diminuir o consumo do cigarro não foi o imposto alto. O que fez diminuir foi as campanhas publicitárias de esclarecimento à população. Senador, nessa audiência aqui, nessa sessão temática com os governadores, uma frase que a gente ouviu muito aqui foi, o Senado é a casa da federação. O Senado é a casa da federação. Eles estavam meio que como se estivessem implorando aos senadores, por favor, olhem por nós. E tinha muito aquela preocupação de que no Conselho, principalmente, não houvesse uma representatividade maior de um Estado em relação a outros. Como é que o Senado vai trabalhar, Senador Unido aí, para tentar não só atender os Estados, mas também atender todos esses setores produtivos? Como é que está sendo essa conversa, CAI, Grupo de Trabalho e também a CCJ? Olha, o nosso coordenador do Grupo de Trabalho, o senador Efraim, que é entendido da área, ele tem percorrido o Estado, tem se desdobrado recebendo aí os setores, como a gente está fazendo também os demais senadores. A CE também já está ali para fazer audiência pública, a CCT, Ciência e Tecnologia, CDH fazendo, ou seja, todas as comissões, elas têm que fazer, a meu modo de ver, porque a reforma tributária envolve tudo, ciência e tecnologia, agricultura, envolve tudo, a indústria, o comércio e assim por diante. Então, esse grupo de trabalho, ele foi muito importante ser criado, porque vai ser o apoio também dado ao relator. É humanamente impossível o relator ouvir todos os setores. A CCJ tem ali também várias audiências públicas para serem realizadas e o relator tem que observar e atender a todos aqueles que têm preocupação. Eu imagino, e tenho acompanhado o relator, Eduardo Braga, é um entendido, acho que não poderia ter sido escolhido o melhor relator, mas essa preocupação desse Conselho, ela é muito grande, não só dos governadores, mas a representatividade dos estados, eles são iguais, porque são 27, um representante, são 54 mesmo, mas são 27 representantes dos estados, um para cada estado. O estado de Roraima tem 600 mil habitantes, tem um representante. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, tem um representante. Agora, a dúvida maior é com a representação que vai ter, a representatividade dos municípios. Isso tem que ficar mais claro, aí que eu acho que vai haver um aperfeiçoamento com relação ao Conselho Federativo, para que os governadores, prefeitos e os próprios parlamentares, nós, passamos a ficar um pouco mais tranquilos que a coisa vai caminhar bem. E a reforma tributária, todos querem a reforma tributária. Agora é o momento de discussão e fazer conta. Não vamos, como eu vejo alguns falarem, não, reforma tributária, essa reforma aí não tem que acontecer, não é por aí. Eu fiz aí com a minha equipe um trabalho do texto que foi apresentado, entender melhor. Então, nós temos aí alguns pontos a ser corrigidos, a ser melhorados até, mas a reforma ela é boa para o país, é necessária para o país e nós já vemos debatendo isso há muitos anos. Tanto é que a população toda quer a reforma tributária. Todos os setores têm interesse, né? Têm interesse. Para a gente finalizar, o senhor acha que esse calendário vai ser possível de ser cumprido, terminar as discussões em setembro e votar em outubro, há tempo de voltar para a Câmara e também votar lá? Olha, eu creio que tem condições, sim. Vai depender muito dessas audiências públicas, do nosso trabalho, do nosso relator. Dá para cumprir, sim, esse calendário. Agora, eu creio também que se tiver que adiar aí uma semana, uns 15 dias aí, devido à complexidade que é da matéria, creio que vai acontecer isso. Mas nós estamos trabalhando, o grupo de trabalho, o Efraim, o nosso grupo de trabalho, a CAI, está trabalhando no calendário do relator Eduardo Braga. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.